Música Vai começar o programa Indica Bem E quantas vezes você que está aí em casa fica sem saber quem consultar ou até mesmo onde ir, não é mesmo? Toda semana, aqui no Indica Bem, você conta com profissionais talentosos e que de fato indicam bem São dicas de muito bom gosto e sofisticação para quem gosta e precisa investir em decoração e construção Música Saúde e bem-estar Moda Direito do cidadão e muito mais Então fica com a gente, porque a gente indica bem Música Indica bem pra você, moda e beleza Música A dica de hoje é a renda Um tecido clássico que resiste as tendências de moda Música Cheia de charme A renda aparece em produções moderninhas sem deixar de ser delicada Quem ainda teme a transparência pode deixar seu medo de lado e ousar Música Tem rendas de todos os gostos As que são transparentes e as que não deixam aparecer a pele Uma dica muito legal pra vocês é usar renda com uma peça lisa por baixo Pra usar renda sem erro, o importante é não exagerar Música Beijos e até a próxima semana Música Música Gente, essa é fácil e dá pra comer Uma mousse de chocolate, que na verdade é um mousse de abacate Música Muito fácil, um abacate bem maduro Chocolate meio amargo 85%, 65%, 50% de cacau ou cacau em pó E se você gosta um pouquinho mais doce, pinga umas gotinhas de adoçante Pega o abacate, bate bem o abacate Deixe ele uma massa bem homogênea Derrete o chocolate no forno ou no micro-ondas Mistura a calda de chocolate no abacate e pronto Tcharam! Tá aqui essa mousse maravilhosa de chocolate Uma super sobremesa Super saudável Gostaram? Então curte o vídeo e se inscreva no meu canal Música 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 Olá, sou a Lili Espada Semanalmente vou estar com vocês aqui no meu canal Falando de moda, beleza, maquiagem, saúde, dieta, cirurgia plástica Tudo pra te deixar mais linda, poderosa, maravilhosa Hoje vou mostrar pra vocês que é possível sim Fazer uma make de arrasar com efeitos de luz e sombra De uma maneira simples e descomplicada Vamos lá? Então gente, eu já fiz um lado pra vocês veem a diferença Agora vou fazer o outro pra vocês me acompanharem Então, vamos fazer aquela maquiagem Kim Kardashian Que a gente acha super difícil, complicado Vou começar com um tom escurecido de base O tom escuro vai dar profundidade Eu vou fazer o número 3 no meu rosto Porque em cima, embaixo da maçã e no maxilar São as regiões que devem estar escurecidas Música Agora a base clara vai destacar, vai iluminar o rosto A princípio o desenho é esse Agora vamos espumar Música A gente faltou um detalhezinho que é pra afinar o nariz Agora o mesmo trabalho que nós fizemos com a base Nós vamos fazer com pó Pó clarinho e pó escurinho Música Agora o clarinho, que é o iluminador Música Finalizei a maquiagem O olho não foi o foco, né? Dessa nossa gravação E sim o contorno do rosto Espero que vocês tenham gostado Semana que vem eu volto com novas dicas Música Relacionamento Música Não é nada pessoal Mas se você anda esperando o seu marido De cabelo preso Óculos Pijama de ursinho curto Meias E pantufas Você com certeza vai afastar o seu marido Hoje a gente vai dar dica no programa De como você deve esperar o marido Pra manter ele sempre gostoso Música Tudo bem que você passou o dia cansada Trabalhando muito E não foi nada fácil Mas quem quer segurar o marido Tem que fazer esforço também em casa Vamos lá? Vamos descobrir como é que a gente pode esperar o marido Sem fazer tanto esforço assim? Esposa Nós vamos mudar esse visual Nós vamos colocar um pijama mais feminino A mulher deve ser feminina Não pode perder isso Com o casamento As mulheres costumam perder um pouco disso Por que será que muitas mulheres Quando casam Deixam a vaidade de lado E começam a adotar atitudes como essa Sem o mínimo esforço Escolhem uma roupa confortável A tal ponto De repelir Esse marido de casa Ou seja Vai ficar mais confortável Você vai ficar sozinha Com a casa toda pra você Deixam de ser femininas E acabam virando irmãs Desse marido Então vamos voltar a ser amante Quem ama é amante do marido Vamos colocar uma roupinha mais feminina Levemente sensual Vamos passar um batonzinho nessa boca Soltar esse cabelo lindo Um blushzinho pra ficar coradinha Tirar a palidez E vamos ver como é que a gente pode esperar esse marido Olha só Não precisa tanto esforço assim Pra gente ficar charmosa E esperar o nosso marido Nós soltamos o cabelo da Flávia Passamos um blushzinho no rosto Um batonzinho Um pijama feminino E uma sandalinha Com umas pedrinhas femininas também Por que será que a mulher quando casa Ela começa a se enfeiar Não é mesmo? Então Nada de ficar feia Você é bonita Vamos ficar mais bonita Dá uma olhadinha Olha só quanto charme Olha só que diferença O marido abrir a porta E encontrar uma mulher bonita Assim esperando por ele Ele vai lembrar disso sempre Quando ele estiver chegando em casa Que ele vai encontrar Uma mulher bonita e charmosa E não uma mulher Esperando ele de pijama de cima Tudo bem Que você não precisa ser miss Pra ser casada Mas por que jogar beleza fora E adotar uma postura Tão diferente Daquela mocinha bonita Que o teu marido conheceu Vamos voltar Vamos voltar no tempo A gente pode ficar ainda mais bonita Fica a dica pra você Manter o marido encantado E não ser um repelente de marido Gostou do vídeo? Então curte e se inscreva no nosso canal E a dica bem pra você Saúde e bem-estar Olá! O assunto de hoje Aqui no Conta Comigo É hipocondria A hipocondria É um quadro Onde a pessoa tem um medo Exagerado De desenvolver algum sintoma Ou algum problema de saúde Que prejudique a sua vida O hipocondriaco Costuma ficar muito ansioso Com a doença Mesmo que não haja Nenhuma evidência médica Pra ele ter essa preocupação Um exemplo disso É que o hipocondriaco Pode acreditar Que uma simples dor de cabeça Certamente significará Um tumor cerebral Não se sabe ao certo Por que o hipocondriaco Desenvolve a doença Mas acredita-se Que fatores como A personalidade Hereditariedade E experiências de vida Estejam relacionadas Algumas situações Podem aumentar a chance Da pessoa desenvolver o transtorno Como Histórico de uma doença séria Na infância A morte de um ente querido Problemas de ansiedade Ou ter familiares hipocondriacos Uma pessoa com hipocondria Ela pode apresentar Os seguintes comportamentos Tem um medo intenso De ter uma doença grave Procura médicos E faz exames De forma exagerada E fala diversas vezes De doenças Que suspeita ter Pensa em ter uma doença Só de falar dela O tratamento é feito Às vezes com medicação E também com a ajuda De um psicólogo A terapia Vai ajudar o paciente A encontrar As causas Do seu comportamento ansioso Ajudando nas formas De eliminá-lo Toda semana Tem um novo tema Pra você Aqui no Conta Comigo Se você perdeu algum Inscreva-se no nosso canal Até lá! Olá! Você sabia que as massagens Também são para o rosto? Hoje eu vou falar pra vocês Das massagens faciais As massagens faciais Não só podem melhorar As expressões faciais Como também podem trazer Um relaxamento Pra conseguir um relaxamento total Além do manuseio manual Eu vou estar utilizando também As lepas Que são as máscaras naturais Com produtos extraídos Da natureza Essa máscara Ela é rica em nutrientes Extraídos dos legumes E frutos E óleos essenciais Como em qualquer terapia É preciso fazer Sempre uma avaliação antes Pra saber qual a melhor técnica Que tem produto A ser usado Pra cada caso Ficou curioso O que são as lepas? Então agende uma avaliação E venha conhecer Indica bem Direito do cidadão Olá Toda semana A gente tem o prazer De contar Com a participação Do Dr. Rogério Márcio Ele Que é especializado Na área trabalhista Dr. Rogério Márcio Quando que se configura O direito De ter a sua carteira assinada? A legislação Ela vem trazer Cinco requisitos Pra se configurar O vínculo de emprego Então são eles A onerosidade Ou seja Tem que ter pagamento Tem que ter uma relação Pessoal Entre o empregado e o empregador Ou seja Não pode o empregado Fazer-se substituir Por outra pessoa Tem que ter a habitualidade Muitos se falam O que é a habitualidade Dois dias por semana? Me parece que não Outro requisito É ser pessoa física Existem até uns empregadores Alguns patrões Que forçam o empregado A abrir uma pessoa jurídica Pra tentar desvirtuar Esse vínculo de emprego Só que hoje Os juízes já estão Bem cientes De que isso daí É uma fraude Então eles anulam E aplicam sim O vínculo de emprego E o último requisito Eu deixei por último Porque eu acredito Que seja o mais importante É a subordinação Para verificar Se tem subordinação Vai fazer três perguntinhas É como Onde Quando Como O empregado Trabalha É como Ele quer Ou como O patrão Quer Onde o empregado Trabalha É onde ele quer Ou onde o empregador O patrão Quer E quando Ele quer Ou quando O patrão Determina Se tem horário De entrar E sair Se ficar comprovado Que existe Esses cinco requisitos É caso De vínculo De emprego Certamente O juiz Vai dar uma sentença No sentido De reconhecimento De vínculo Muito importante Essas informações Obrigada Pela sua participação Obrigado Vai ser maravilhoso E volta com mais Até lá Indica Bem Decoração E arquitetura É isso aí Cris Tá na hora De acompanhar As dicas Dos melhores profissionais De arquitetura e design Que o Indica Bem Traz pra você Olá Eu sou Fernanda Lovisaro E eu sou a Carol Lovisaro E hoje estamos aqui Na Mostra Design da Vila 2016 E vamos mostrar um pouquinho Do nosso projeto Pra vocês Nós desenvolvemos o nosso ambiente Baseado nas tendências de 2016 Devido ao momento De mudança socioeconômica Que estamos vivendo As pessoas estão se reinventando E isso influencia muito Nas novas tendências Com isso Temos notado Que a casa Tem se tornado Um ambiente Cada vez mais Acolhedor E prazeroso Pra receber os amigos E familiares Aqui em nosso espaço Criamos um grande living Que é todo integrado Onde o cliente pode receber seus amigos E criar diversas situações acolhedoras Em sua casa Embora exista essa integração Usamos alguns elementos Que discretamente Limitam os espaços Como esse buffet E esse grande pórtico Na sala de jantar Criamos camadas em todas as paredes Uma forma de trazer O luxo do mármore Para o ambiente É revestir uma das paredes Com este material Como fizemos aqui Outra forte tendência É o health living Que é uma sala saudável A gente percebeu também Que nesse momento As pessoas querem trazer A natureza Pra dentro de casa Como vocês podem ver Em nosso ambiente Trouxemos diversos objetos Que remetem à natureza Quadros Vasos Plantas Artesanato E objetos indígenas Que remetem Às nossas origens Vale destacar também Que usamos muitos objetos Metalizados E algumas cores Tendências Do Pantone 2016 E aí, que tal? Gostaram? Venham conferir Até mais Tchau Olá! Está começando mais um Star House E confere só o que eu preparei pra você Essa semana Viu só quanta coisa bacana? Então não saia daí Que o Star House Começa agora! Quer um ambiente sofisticado E acolhedor Para reunir a família E os amigos? Nada como a cozinha gourmet Linda e funcional A cozinha gourmet Ganha cada vez mais força Com a sua proposta de integração Ela otimiza os espaços Criando ambientes sofisticados E acolhedores É um espaço de confraternização Para juntar os amigos E a família E para isso Ela deve ser funcional E bem planejada Os utensílios Devem ser guardados De maneira que facilite O preparo das refeições E os eletrodomésticos De embutir São muito bem-vindos Não podemos esquecer Que a coifa É um item muito importante Para que o aroma dos alimentos Não se espalhe Para os ambientes Nesse projeto Eu escolhi a opção Da ilha Acoplado com a mesa de jantar E as cadeiras Uma outra opção Bem legal também São os balcões Com as banquetas E com certeza Você terá um ambiente perfeito Para receber seus amigos E convidados Que tal ousar no projeto E deixá-lo chique E arrojado Então não perca A dica do nosso colunista Marcelo Conag E ele traz Essa semana Acabamentos modernos Que atende a vários perfis Tenho certeza Que um deles É o seu Olá Hoje eu vou mostrar para vocês Dois projetos Com perfis Tão diferentes Mas que ao mesmo tempo Pode ser tão semelhantes E modernos Temos um apartamento De um jovem advogado E um apartamento De uma jovem família Com filhos E para ambos os projetos Optamos pelo estilo moderno E nos dois projetos Eu optei em aplicar O cimento queimado No painel da televisão E para dar amplitude Acabei colocando O cimento queimado No forro de gesso Já no apartamento Do jovem advogado Eu optei pelo piso Kumaru A utilização De tons de azul E móveis de design Já no apartamento Da família Com crianças Eu optei pelo uso Do porcelanato Já que ele tem mais durabilidade Do que o piso de madeira E para deixar o ambiente Mais alegre Eu utilizei tons de amarelo Um ponto em comum Em ambos os projetos É a integração Da cozinha Com a sala Deixando o ambiente Muito mais espaçoso E não podemos esquecer De fazer a arquitetura Da cozinha Com a mesma linguagem Do espaço social Da sala Por fim Optamos Por não integrar A sala Com a varanda Destinando o ambiente Da varanda Com um espaço Mais despojado Para o dia a dia Porém Quando o apartamento Tem um espaço Muito reduzido Nosso escritório De arquitetura Sempre sugere A integração Dos ambientes E da varanda Que não é o caso Desses apartamentos Mas essas dicas De integração De varanda Darei para vocês Somente na próxima semana Essa foi minha dica De hoje Podemos ousar Nos acabamentos E texturas Em diversos perfis De clientes Até semana que vem Com muito mais dicas Para vocês E vamos falar De esperança Nós vamos conversar Com o Walter E você vai saber Um pouco mais Da sua vida E do projeto Que devolve esperança Para tantas pessoas O Walter Vai me levar agora Aonde ele tem Orgulho de morar Vem com a gente Então aqui que você mora Sim Me conta O que representa hoje Esse lar para você Representa A restauração Da minha vida Como eu cheguei E como eu estou hoje Faz quatro meses Que estou aqui já Walter Agora conta para mim Como era a sua vida antes Minha vida antes Os 14 anos Eu conheci a maconha Aí a passar do tempo Eu conheci a cocaína Mas hoje eu sinto isso Como um crescimento Que se eu não tivesse Passado por isso Passado por todas Essas dificuldades Eu não conheceria O amor verdadeiro de Deus E foi quando eu conheci A fazenda E o que te levou As drogas? Acho que A consequência das vidas Não tem algo específico O que me levou Nas drogas De alguma forma A família Os amigos Tiveram influência? Tanta família Tantos amigos Eu já cresci Nesse meio Dessa maldade Tanto da família Que influenciou também Como meus tios Também parentes Tias Tio Tantos amigos A vida é feita de escolhas Não me afundo aí mesmo Na vida do crime Das drogas Hoje tem a graça De estudar Walter Você fez a escolha certa Você sabe disso Que você possa ajudar Muitas pessoas Daqui por diante Com seu exemplo Que é muito bonito E que você tenha Muita sorte na vida Que você merece Muito obrigado E o Style House De hoje Fica por aqui Você pode rever Os programas que perdeu No nosso canal Ou no site Indica Bem Até semana que vem Com muito mais São 28 anos Que a gente está no mercado Somos autorizadas Da Udinese E da Betio E fornecemos Qualquer modelo Para qualquer janela Para te proteger Nas telas mosquiteiras Olá Meu nome é Vitor Eu sou responsável Técnico Pelas telas mosquiteiras Da Aspiria A minha função Na equipe É adequar o produto Na sua necessidade Com a maior praticidade Possível Na utilização diária Temos os sistemas De telas recolhíveis De correr Guilhotina Com dobradiças E preparados Para atender Grandes vãos Nós estamos preparados Para atender Área residencial Área comercial Hoteleira Restaurante Laboratório São 28 anos De experiência Trabalhando Com telas mosquiteiras Entre em contato 4191-6220 Música 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 Olá, estamos aqui na Casa Cor Campinas 2016 para apresentar o nosso projeto da área gourmet. Vem comigo! Esse ambiente foi concebido para receber família e amigos. Não só em datas especiais, mas também no dia a dia, em almoços e jantares que pedem um cardápio diferente. Neste episódio, iremos focar a versatilidade do drywall e a utilização nesse espaço. Nós gostamos muito de trabalhar com painéis e divisórios em drywall, porque permitem alterações na planta de forma rápida e sem sujeira. Além disso, oferece inúmeras possibilidades de uso, podendo substituir, inclusive, a maçonaria. Rebaixo para iluminação, passagem de hidráulica, paredes decorativas, nichos e painéis podem ser desenvolvidos com drywall. Como este que foi desenvolvido nesse ambiente. Aqui, o painel foi revestido com peças de cimentice florata, da Nina Martinelli. Note que este revestimento possui um efeito sensorial surpreendente, com relevos em altos e baixos. E aproveitamos para trazer para vocês outras opções desse revestimento, que é fantástico. E aproveitamos para trazer para vocês. Por hoje é só. Semana que vem, a gente volta com mais Casa Cor, né, Dani? Isso aí, Cris. Olha o que vai rolar no próximo episódio. Música 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 Por hoje é só. Mas a gente continua indicando bem para você no site indicaben.com.br. Na próxima semana tem muito mais. Até lá! Música 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 Música